Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sei que ele não me esquecer Eu sinto a presença de Deus Como eu costumo olhar em branco Pois como você só me vai chorar Eu sinto a presença de Deus Me tocamos em teu avô E não temos o mar Eu sinto a presença de Deus 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 Eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença de Deus.